Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo, torcedor botafoguense Compre já o seu e garanta os ingressos para os seis jogos do Pantera em casa Na primeira fase da Copinha Por apenas R$ 50,00 você adquire o passaporte no Pantera Shop Anexo ao Estádio Santa Cruz Corra e garanta já o seu